Ah, ganhamos, Raias e Arvin no mesmo time. É aqui, é só ruim, dá o TK nele, dá o TK no Raias, não dá. Tem que ter um script pra isso, né Arvin? É, eu tô desenvolvendo já, é uma versão beta. Atenção nos objetivos! Vamos pegar depois, depois a gente compra outra, caralho. Vem pra cá, vem! Ai, fica aqui. Primeirando um, um do outro. Pegando-a! Cobrei em Arvin. Cobrei. Bomba plantada! Direita, Arvin! Caraca, pariu! Onde é que tá essa bomba? Por que tu viu? Saiu da mira, Arvin? É maluco! Sai, imbecil! Ai, não! Na hora que eu vou querer carregar, recarregando, pincadeiro! E aí se desceu. Segundos. Ah, vou morrer. Morreu. Ah, morri de anti-cumper. Caraca, caraca! 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 E que ele entende que eu pegu Shoti te exhaustion da bomba? Caraca, caraca. Caraca, caraca! Caraca! Caraca, caraca. Caraca, caraca! Atira! Puta merda! Atira! Ai! Opa! Ai! 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 Ai, ta ali do lado! Quem me viu, Ken? Desculpa ai gente! Ah, alto ai! Ai, vi sim! Tem uma... Tem um mouse de bolinha? Caralho, cara! É mouse de bolinha? Não, é lag mesmo! Ai, o que eu vou fazer com aquela vadia? Boa fuso! Ah, meu Deus! A que eu tenho que apelirar o mouse de bolinha? Cadê? O que eu tenho que apelirar o mouse de bolinha? Cadê? Caralho! Desencoca, Bermê! Agora tá com medinho, né? Certo ai, cacau! Não! Não! Que medo! Eu tô fuleiro! Ah, morreu! Ah, pelas costas! Caralho, medinho! Alguém cheia na casa verde ai! Eu vi, eu vi! Vem B, soldado! Matando pelo por trás da gente! Bomba plantada! Boa! Ih! Fica ai, Santos! Santos! Sai dai! Caralho! Caralho! Não, o que é isso? Caralho! Não tem ninguém armando? Caralho! 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 Parabéns senhores! Missão cumprida! Bala! Descansar! Descantos no objetivo! Assaio! Descantos no objetivo! O que é que vem aí? Ai, pergunte o pincho! Ah, Cesar! Amaldito! Vai lá no alto! Que, mãe? Boa noite! Você vai conseguir dormir mesmo? Então boa noite Cuidado raios Pode desligar Não vai subir ninguém Tira quando eu morrer Pega a entrada da direita Avançando em ali eles estão pegando lá Ai Gostei vagabundo para dormir Porra Olha as crianças caralho Tem filho não seus filhos ta puta Vagabundo dormiu em Sai dai Ai Loco Como que você me acertou? Eu deveria Prepare Fire Ah Ah Errei Ai Vai para trás Não aguento mais uma vez Mesh Eu vou plantar um negócio só e vai fazer você zoe em mim Não te respondo Eu te... Ai boa para frente Caii Mesh Não 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 Caiu? Caiu mais um Tentei lá em Sai de lá em Tentei lá em A estratégia do ar Tentei lá em Bala Que farinha Não tem mais um Hã Foda Gente, Foda O que eu estou fazendo aqui? две caralho errei tudo ai eu acho que errei Eu errei Lago corra não não pior matar o ajo nesse cara NÃO Que coisa? Que coisa? O que? Que coisa? Que coisa? Ah, mentira. Quem era pra me dizer? Ah, um profeta. Bomba desarmada! Achamos os vermes, ao trabalho! Ah, é boa gente! Opa, é esquerda, tem um barco à esquerda, hein! Já foi, já foi, já foi! Puxa! Olha ele, cacete! Troca, é a estratégia lá! Lá tá mal! É um inimigo ali? Reconhecimento disponível! Muitos viram pela esquerda! Ah! Boa palavra! É feia! Ai! Tá plantando o ar! Tô curando o ar! Tava plantando! Tava plantando! Deixou plantar! Corre lá! Vê que acabou mesmo! Cai à esquerda! Plantando o ar! Plantando o ar! Ai, caralho! Quem já sentou? É um... Sem mirar, velho! Bomba plantada! Eles estão pegando o ar! Atira, bolinha! Tava plantada! Atira, bolinha! Salvei aqui Foi um pouquinho e não decusei a ar Foi um pouquinho, faltou um cabelo Eita mais gente que... Ludo em Flamengo Coisa aqui de pico maneiro Tem um inimigo de estragueira da festa E a gente subindo ai segundo andar farmacia Ai morri Mirei nele também A esquerda caiu Peguei Ae os agagul Ae os agagul Sai maneiro Sai maneiro Sai maneiro Aqui Pra quem fez Atencem Me antecedendo Olha os reforços! Aixi! Cobertura! Aixi! Ah! Caramba, todo mundo! Bem na hora! Ah, mesmo! Não é muito rosa! Ah, é uma bela que chira o Kenji. Ai, tomei nos pau pra plantar, hein? Ah, não! Ai, caramba! Ai, caiu um negrado. Ah, to todo mundo aqui. Não, Beto. To vá plantar, eu tava expirando. Depois eu pensei. Tá louco. Perna de bugueteiro! Entendou a nossa posição! Pim, fica meu amigo! Em cima, meu cara! Ah, ela fez isso! Tem que entrar bala! Tem que entrar! Cara, de novo? É impossível eu chegar nessa bota. Com muito azar que eles chegam ali e eles dão um respawn. É! É você mesmo! Atenção em cima, é porra! O negócio é chegar perto, esperar eles nascer e matar e é isso. Tamo quase ganhando, porra! Não vamos dar mole! Devolvido pro inferno! Rola ainda! Pistolinha, pistolinha pequenininha. Atenção em cima! Você tá longe, hein! Você viu? Eu não enxergo! Cacique! É idade! Achamos os vermes! Ao trabalho! Ah, é! Tempo acabando! Tá bom! Atenção em cima de cima de ele, a commence! Que massacre africana! Ma único? Arrependo para o resolveman! Carretoted em cima de cima de trás! Estamos aqui na frente! oi 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 parabéns soldados missão cumprida não tinha como missão dada e missão cumprida ta merda agora chega de fute valeu pro santo mais uma ta tempo ta cedo também fico 11.40 mais um vai volta ai profeta ai meu deus deixa eu voltar se tiver logo tags pode ser vou dar um rapidinho